Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade e quiser ter acesso a todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos cinco anos e pouco que a gente já fez, vá no quemsomosnos.com.br e escolha a plataforma que quiser, YouTube, podcast, Spotify, você que sabe. Se tem um assunto que muitos pedem nesse tempo todo é filosofia, melhor ainda, assim, filósofos e as suas ideias. Nós já fizemos algumas séries, mas ainda falta muito para a gente cumprir um mínimo do pensamento daquilo que nos formou. Por isso, começa agora mais uma série de pensadores no Quem Somos Nós. E vamos falar sobre a vida e as ideias de ninguém mais, ninguém menos que Aristocles, mais conhecido como Platão. Aqui com a gente, mais uma vez, muito obrigado por você aceitar estar aqui mais uma vez, Maurício Marsola, doutor em Filosofia pela USP e pós-doutor pela Universitat de l'Estudio de Roma e também pela Université Laval de Quebec, Canadá. Quem é você mais uma vez? Primeiro, muito obrigado por você se dispor a vir de novo aqui, já foi ótima a nossa outra conversa, por isso que você está aqui de novo, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Celso, é um prazer aqui estar com você novamente, é um prazer a gente ter essa conversa. Bom, você perguntou quem sou eu, sou um professor de Filosofia, meu nome é Maurício, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, minha formação é toda em Filosofia e, bom, gosto muito disso que eu faço. Tá, nós não vou ficar, da outra vez a gente já conversou mais sobre as suas origens, mas de qualquer maneira, assim, o que te fez escolher Filosofia? Eu acho que a escolha da Filosofia, ela é sempre um certo mistério na vida das pessoas, né? A gente começa a ter uma tendência à leitura, a pensar e começa a ler os filósofos, isso já lá na adolescência e essa escolha acaba vindo, né? Eu não sei porquê, mas desde o colégio eu tinha essa inclinação e sabia que eu queria, uma das coisas que eu queria fazer, eu queria fazer duas coisas, Direito e Filosofia, né? E, de fato, fiz, mas o Direito eu não terminei e fiquei só com a Filosofia, porque ela é extremamente exigente. Mas, como dizia o meu orientador de doutorado, o professor Bento Prado Júnior, ele dizia o seguinte, a vocação filosófica é um mistério, sempre, não é? Então, nós não sabemos porque você sabe que você não vai ficar rico, né? Aliás, ninguém que vai ser professor... Pelo contrário. Você vai ter uma vida, em suma, com muita dificuldade, né? E no Brasil mais ainda. Mais ainda. E com tantos ataques à carreira e tudo, né? Então, de fato, bom, mas mesmo fora do Brasil, rico a gente não vai ficar. Não é rico, mas você pode, pelo menos, viver melhor, né? Viver melhor, né? Com mais dignidade do que aqui. Exatamente, exatamente. Então, você sabe disso, mas mesmo assim você acaba escolhendo. Então, ele dizia que a vocação é uma espécie de mistério e você acaba seguindo, né? Mas ele dizia uma outra coisa também que era muito interessante, que ele dizia que a filosofia é uma espécie de vírus que fica lá inoculado na gente. E, de vez em quando, ele se manifesta. E ele pode se manifestar em muitas pessoas. Essas pessoas, muitos, né? São aquelas que vão seguir ou vão querer ser professores, por exemplo, de filosofia, né? Mas esse vírus também se manifesta nas pessoas, em geral, no interesse filosófico, né? Acho que o interesse filosófico, em parte, num determinado momento da vida, todo mundo acaba tendo, né? E agora também voltou uma certa vontade maior, assim, um olhar para a filosofia. A gente sente aqui isso que eu estava te falando. A gente tem muito pedido de falar, não, tem que falar dos filósofos, tem que falar dos filósofos. A gente já fez algumas séries de filósofos e acho que vai continuar enquanto tiver o programa. Em algum momento, nós vamos falar, o que você acha que está acontecendo que as pessoas estão muito mais interessadas em filosofia do que há 30 anos atrás, por exemplo? É, eu já pensei bastante sobre isso. Eu não tenho uma posição, assim, não é? Mas eu acho que há um esvaziamento da cultura, de maneira geral. Quer dizer, desde o século XVIII, a gente passa por um processo de secularização do pensamento. Mas essa secularização traz, ao mesmo tempo, uma espécie de esvaziamento de sentido, né? Então, essa necessidade de dar sentido, de questionar, de colocar questões, de buscar respostas, é algo que passa, por exemplo, por um certo irracionalismo, de um lado. Então, a gente vê reviverem crenças, fanatismos, irracionalidades, irracionalismos, né? Vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, em grande parte das pessoas, isso se manifesta numa busca da cultura em geral, mas numa busca, acredito eu, da filosofia. Então, eu acho que essa é uma busca sadia, apesar de alguns, por exemplo, criticarem, dizerem que isso é só mais um momento na novidade do mercado, né? E mais um momento, como a gente já falou. E tem a autoajuda também, que é uma fast food filosófica. Exatamente, é uma busca de uma filosofia fácil, né? Você pode olhar isso como um primeiro passo? Sim. Para alguns, começa pelo fast food, depois vai melhorando o sabor, vamos dizer, você vai refinando, ou boa parte vai continuar no... Vai continuar nisso ou vai ficar querendo variar o cardápio, né? Porque essa é uma tendência também da sociedade contemporânea. Daqui a pouco é outra coisa, tem yoga também, que agora voltou. Exatamente, a gente vai variando o cardápio e vai trocando, né? Essas tentativas de encontrar sentido. Mas eu acho, eu sou da seguinte opinião. Para muitas pessoas, a divulgação filosófica, o primeiro contato com a filosofia num curso aberto, ou numa leitura, ou numa conversa, isso pode sim levá-la a buscar um conhecimento maior, a buscar uma leitura, a buscar de fato ler os textos dos filósofos, que não é uma coisa fácil, mas é possível, né? Então, justamente o professor que faz isso, assim como também, por exemplo, sei lá, um grande físico ou um grande matemático que faz um trabalho de divulgação, isso não está, de modo algum, diminuindo o seu status, mas ao contrário. Fazer isso é uma coisa extremamente difícil, né? Então, eu acho que esse trabalho é um serviço para que as pessoas possam, eventualmente, não todas, mas algumas com certeza, darem esses passos e depois buscarem se aprofundar e buscarem de fato ler, no caso da filosofia, os filósofos, né? Às vezes, não é nem ter um conhecimento específico, vou chamar de vertical sobre o filósofo, mas é assim, o que que este cara, este filósofo, tem a ver com a minha vida? O cara pode não ser especialista em Platão, porque eu acho que isso é para os filósofos. Especialistas, claro. Mas para os seres humanos, e um pouco do que a gente faz aqui é isso, quando a gente fala quem somos nós, é assim, o que que esses caras, né, falaram, falam e tal, dependendo de tá vivo ou tá morto, no caso tá morto, e que a gente hoje pode refletir, né? Tanto por oposição, como por adesão ao que ele fala, que eu acho que é assim talvez que as pessoas se relacionam, o que que serve para mim, né, disso que esse cara fala? Não necessariamente para virar um estudioso. Sim, eu acho que tem esse caráter de interação com a obra, com o pensamento, com as questões que o filósofo traz, né, e bem, na história da filosofia, a gente pode dizer, os filósofos são grandes clássicos, não só da literatura, quer dizer, da literatura filosófica, mas do pensamento, e o que que é um clássico? O clássico é justamente isso, é aquele com quem você pode interagir e tem sempre algo a te dizer, mesmo que ele tenha vivido há 2.500 anos atrás, isso é que faz de um clássico um clássico, ou seja, ele é sempre objeto de uma releitura, claro, cada geração vai relendo, o clássico a sua maneira, a partir das suas questões, a partir das suas preocupações, certo? Mas, por outro lado, ele sempre tem algo a dizer, né, e a cada geração, ele como que renasce, né, ele revive, então aí, num horizonte de significação, quer dizer, continua sendo ele, mas as gerações vão interpretando o clássico. Então, isso tanto do ponto de vista da cultura em geral, quanto do ponto de vista dos indivíduos filósofos que vão interagir com aquele clássico, então, ler Platão ou Aristóteles ou Descartes ou, enfim, Nietzsche, que seja, qualquer filósofo, o filósofo vai colocar e trazer questões que são questões vivas, que são questões que tocam a humanidade. Senão não faz sentido, né? Exatamente. Para quê, né? Sim, sim. Se ele não me diz algo. Sim, sim, ele tem sempre a dizer, e mesmo quando você pensa em algo que é totalmente anacrônico, por exemplo, falar, mas por que eu vou ler alguém que pensou lá na Grécia do século V a.C.? Ora, não só porque ele tem esse caráter vivo, né, mas também porque o seu caráter anacrônico oferece para a gente uma alteridade, ou seja, nós podemos interagir com ele. Não é uma repetição contínua do mesmo, certo? Não é o que, por exemplo, essa novidade que acaba sendo o mesmo que a mídia oferece, mas ao contrário, é pela alteridade que nós conhecemos, então, a nós mesmos e podemos dialogar. Você só dialoga quando tem um outro diante de si. Então a obra do... Tem gente que só dialoga com o espelho também. Exatamente, né, que na verdade gira em torno das suas próprias ideias, de si mesmo, do próprio umbigo, e só que isso não é diálogo. Isso, aliás, é extremamente socrático, vamos dizer assim, platônico, né, quer dizer, o diálogo é, ele se estabelece a partir da diferença. Então, porque a identidade também se estabelece a partir da diferença. Quando eu tenho identidade, eu também estabeleço uma diferença. Então a alteridade do filósofo antigo, por exemplo, ou mesmo do filósofo, sei lá, Nietzsche, nesse sentido, é tão pouco contemporâneo a nós, ou tão contemporâneo a nós quanto o Platão, né, do ponto de vista da história da filosofia. Mas é essa alteridade que faz com que o filósofo, na força do seu pensamento, continue vivo. Quer dizer, ele tem algo a nos dizer. E nos incomoda de alguma maneira. Nos tira, nos faz, faz com que alguém se questione, coloque questões e saia de si mesmo. Então essa saída de si e colocar si mesmo em causa, isso é da natureza mesma da filosofia. Porque sem esse ato de reflexão, e a reflexão é sair de si mesmo, né, é colocar-se em causa, é ir e voltar. É o que o espelho faz, o espelho devolve a imagem, né. Mas, então isso é refletir. Então isso é que é da natureza mesma do pensamento filosófico. Não existe filosofia sem alteridade, sem crítica, sem reflexão, né. Então isso é característico da razão filosófica. Ela não é, ela não pode ser jamais uma repetição do mesmo, ou a apresentação de uma eterna novidade que você vai consumir e depois vai deixar de lado. Se for confortável, está errado. Exatamente. Então ela requer de todo mundo um trabalho, um trabalho de reflexão. Porque o trabalho filosófico não é uma coisa cômoda totalmente, né. É prazeroso de um lado, extremamente prazeroso. Como o próprio Platão diz, né, o prazer intelectual é o prazer mais elevado do que o ser humano é capaz. Mas, certo, ou seja, existem muitos prazeres aos quais a gente tem acesso, mas o prazer intelectual é o mais elevado. Isso no que caracteriza o ser humano, certo. E é por isso também que o ser humano é capaz de reflexão, é capaz de se colocar a si mesmo em questão. Então isso causa em nós esse ato de contemplação do nosso intelecto, da nossa razão, que nada mais é do que o conhecimento, e o conhecimento de coisas novas, né, de ideias, e colocar em questão as ideias, ou seja, pensar, pensar é prazeroso, né. Mas ao mesmo tempo pensar é doloroso, porque ele também, se de fato é pensamento, ele nos obriga a cada vez mais buscar respostas onde às vezes nós não imaginamos, ou abandonar teses, né. Isso é uma coisa muito interessante, eu sempre, isso é que torna vivo, eu acho, o diálogo no sentido platônico do termo, no sentido antigo do termo, né, que é o seguinte, se você não está disposto a abandonar as próprias ideias, a se colocar em questão, né, e a mudar de posição, então não tem conversa, não existe diálogo. Bom, estamos vivendo um momento... Isso é uma coisa extremamente difícil, né. Estamos vivendo um momento com pouquíssimo diálogo, né. Pouquíssimo diálogo, porque as pessoas só repetem as próprias ideias, as próprias ideologias, o próprio particularismo, não é isso de todos os lados, e acaba havendo um conflito, né, de dogmatismos, de inflexibilidades, as pessoas são inflexíveis, e aí por trás disso, também o que vem, não é, quer dizer, junto com isso vem o conflito e pode ser que venha também a violência, como o próprio Platão aponta, né. Em alguns momentos tem vindo, a gente está vendo no mundo acontecer. Exatamente, vem a violência, porque eu quero reiterar as minhas posições, e eu não abro mão disso. Então, para que eu possa dialogar, é preciso estar disposto a, não só refutar, porque refutar o outro é fácil. Assim como ganhar, talvez, bom, ganhar é fácil de um lado, mas difícil de outro, né, porque é preciso também... Vencer a disputa. Isso é mais sofista, não é, do que... É, então, exatamente, vencer uma disputa é um objetivo da dialética sofista, mas, de fato, refutar, mas não só refutar, também ser refutado. Isso é a verdadeira, vamos dizer assim, dialética platônica, essa capacidade de ser refutado, de se colocar à disposição para que você... Para mudar de ideia. Exatamente, é o que, usando termos mais técnicos, vamos dizer assim, você atenda aquelas exigências, como diz Platão, exigências primeiras do logos, ou seja, exigências primeiras da razão, porque, muitas vezes, a razão está sendo manifesta ali, está mostrando a você que a sua posição é insustentável, mas, às vezes, a pessoa não abre mão daquilo, né. Então, aí o diálogo termina. Quase nunca, quase nunca, hoje está muito complicado, hoje os afetos, vamos chamar... Eles estão mandando mais nas conversas, né, do que qualquer outra coisa. Com os fatos, eles se importam pouco, né. Sim, os fatos e as razões, e é por isso que para Platão é importante, também depois para Aristóteles, é importante uma educação dos afetos. A educação... A filosofia não é só a razão, né, a filosofia é algo que diz respeito a uma prática, ou seja, diz respeito também a uma educação dos afetos, você saber, primeiro, conhecer os afetos, saber que você não tem domínio sobre eles completamente, eles são monstros dentro de você, né, e eles podem emergir o tempo todo, então... É um esforço, na verdade, é um esforço de educação... Contínua, até o fim da vida. Dessas movimentos vulcânicos... Exatamente. E você conseguir o máximo possível equilibrar, né, quer dizer, temperar esse domínio afetivo, que é muito mais amplo do que a razão, com a razão, isso já é um caminho a ser seguido, né, quer dizer, já é um caminho, o caminho da sabedoria é precisamente esse tempero do afeto com a razão, porque só o afeto de fato, ele, quer dizer, nós somos afetivos, o afeto não pode ser negado, e de modo algum se trata disso, né, os gregos, eles não são, há muita confusão, às vezes, né, dizendo que, ao dizer, ao se dizer que se trata de reprimir, né, o afeto pela razão, mas não é de forma alguma isso, né. Não os gregos, mas alguns depois, mais tarde... Depois vão dizer, dominar, dominar os afetos. Isso não é isso que está em questão. A questão é justamente equilibrar, encontrar um equilíbrio entre a razão e os afetos, porque os afetos são mais amplos, eles estão sempre vivos e a razão é pequena perto deles. Esse é o assunto da vida, né, no final dos contos. Sim, é um processo de educação contínua. A vida inteira. Exatamente, isso que também é, digamos assim, parte disso que Platão chama de um impulso, né, amoroso para o conhecimento, quer dizer, o afeto, ele está sempre envolvido. O desejo, mas existem muitas camadas, muitas dimensões do nosso desejo, por exemplo, tem muitas dimensões do prazer. Agora, por exemplo, o desejo mal conduzido, ele pode se transformar até mesmo no seu contrário. Ao invés de ele trazer plenitude, felicidade, ele traz infelicidade, ele traz tirania, ele traz desejo de dominar, né. Quer dizer, quando Platão fala, por exemplo, da figura do tirano, né, que é uma figura muito importante para Platão, que ele critica, é um dos modelos de crítica para ele, ele diz o seguinte, o tirano, antes de mais nada, é alguém que é dominado por si mesmo, é escravo de si mesmo, né, melhor, é escravo de si mesmo, ele não é senhor de si, ele é escravo de si. Então, e aí, consequentemente, ele também vai querer dominar os outros, certo? Então, a tirania, antes de mais nada, é um problema para Platão psicológico, ou seja, um problema da alma. E, então, tudo isso, todas essas questões estão envolvidas na educação para Platão, né. Os afetos, como é que nós vamos equilibrar afetos, essa pulsão do prazer que é fundamental para a vida, né, quer dizer, uma das forças mais poderosas da vida humana, o prazer que está ligado ao desejo, mas como é que nós vamos temperar isso, então, né. Então, tudo isso é muito, digamos, visceral, muito interno, né, no ser humano. E é preciso, então, conhecer por isso mesmo, para Platão, a alma, conduzir a alma, né, educar a alma para que ela possa, para que nós possamos nos conduzir como um todo, né, corpo e alma, de uma maneira equilibrada. E, portanto, isso é que conduziria aquilo que eles chamam, né, muitas vezes de vida boa, ou felicidade, certo? A felicidade é um caminho de equilíbrio, nada mais, nada menos do que isso. Não se trata de repressão. Felicidade e sabedoria esbarram, não é isso? Sim, porque a felicidade, ela é um, a sabedoria é um pressuposto da felicidade. Os gregos não pensam em felicidade como nós pensamos hoje, né. É, exatamente. Felicidade não é uma alegria, assim, vazia, não é um bem-estar, né, eu posso até acordar e dizer, ah, hoje eu estou muito feliz, né, ou posso estar, sei lá, né, quer dizer, enfim, ter ganho na loteria, ou estar com uma namorada nova, ah, estou muito feliz. Mas não é isso propriamente, é felicidade. Essa seria uma dimensão de um contentamento, de uma certa alegria, mas a felicidade, ela pressupõe justamente esse exercício de educação, esse exercício daquilo que eles chamavam de virtude, né, que é justamente tentar agir da melhor maneira possível nas situações em que eu preciso decidir, em que eu preciso agir bem, né, e então isso deve acontecer ao longo da vida, não é, depois Aristóteles vai dizer, né, uma andorinha só não faz verão justamente, não é um só dia, em um só dia que alguém é feliz, mas a felicidade diz respeito à totalidade da vida, quer dizer, na verdade não é nem você propriamente que diz eu sou feliz, né, são os outros que veem o seu equilíbrio, a sua sabedoria e que dizem que bem, você viveu bem. Você viveu bem, ou seja, aquele é um homem prudente, ou é um homem sábio, ou alguém que conseguiu equilibrar, não é, a razão e as paixões de uma maneira, como uma tendência na vida, não é de uma maneira absoluta. Nunca ninguém tem um equilíbrio total a vida toda. Claro, porque a vida é dinâmica, não é, assim como também nossa razão é dinâmica, nós vamos nos transformando, né, mas por isso que também essa tarefa, né, que é socrática, né, de conhecimento de si, né, é tão importante. Conhecimento de si é um processo justamente da vida toda. Então isso é que é fundamental para eles, né, isso acho que é comum, tanto a Sócrates quanto a Platão e Aristóteles, essa ideia, né, quer dizer, a felicidade, ela não está desvinculada do exercício da prudência, da sabedoria, da virtude, né, então é claro, ela é o trabalho da vida toda. É isso que nós chamamos de, a eudaimonia, a palavra grega, né, a vida boa, a felicidade, ela pressupõe, então, o trabalho de toda uma existência, né, não é um momento. É um percurso, né, não é algo. É um percurso, é um processo, é dinâmico e Platão, por exemplo, não cansa de repetir, né, na medida da possibilidade humana, porque muitas vezes também os seres humanos se acham deuses, né, tanto no sentido de ter o poder dos deuses, quanto no sentido de achar que ele pode se divinizar e virar um deus, né, não é isso, né, também não é isso, é a felicidade na medida humana e é tradicional na mitologia grega, né, quando os homens, quando os seres humanos querem ocupar o lugar dos deuses, os deuses, para castigá-los, eles não têm que fazer absolutamente nada, só revelar aos próprios seres humanos a sua humanidade, né, ou seja, exatamente, você descobre o que? A sua mortalidade, a sua limitação, a sua cegueira, sua falta de conhecimento, que a sua ação esbarra em limites, você, a vida, na vida você está o tempo todo esbarrando em limites, né, quer dizer, de um lado você tem muito, de outro lado você não tem, isso faz parte da sabedoria trágica, quer dizer, nossa vida é essencialmente limite, é isso que é o destino, destino nada mais é do que o limite da vida humana e nós não podemos controlar totalmente esses limites, nós não temos visão da totalidade da vida, sim, nós temos pouco controle, quer dizer, então na medida do possível, o que que nós podemos fazer? Justamente daí é que entra, os filósofos não vão, quer dizer, pelo menos a partir de Sócrates, e a partir de outros antes de Sócrates, quer dizer, não é que se concordará totalmente com aquela terrível frase que vem da sabedoria trágica, né, que melhor para o ser humano seria não ter nascido, né, porque a vida humana é de tal modo incontrolável e afetada por males, por adversidades e por coisas que a gente não pode resolver, que melhor, então, quer dizer, bom, mas já que nasceu, então melhor sair da vida o quanto antes. Bem, então nós não teríamos, de fato, possibilidade da felicidade. A concepção que vem, então, no campo da reflexão filosófica não é bem essa, quer dizer, nós temos uma possibilidade de vida boa, desde que a razão e a sabedoria e essa educação dos afetos, o conhecimento de si, seja exercitado. E isso é um trabalho. E desde que a gente saiba que é um pedacinho. É um pedacinho e que está sempre limitado. Que é ali. Mesmo sendo prudentes. A nossa possibilidade não é infinita, a nossa possibilidade não é, nesse sentido, não é divina, não é isso? De modo ou não. Esse aqui é a parte do bolo que te cabe. Exatamente. E é isso que eu posso fazer. Você pode ou comer inteiro, ou comer só um pedacinho, ou só a migalha. Exato. E, então, quer dizer, a felicidade, ela é algo possível para nós, mas ela implica nesse trabalho, né? No trabalho da virtude, do conhecimento, da sabedoria. E nós temos que ter essa consciência de que, mesmo assim, ela é limitada, né? Como diz Aristóteles, por exemplo, alguém que, sei lá, foi sábio a vida toda, mas, de repente, ele teve um filho que vai virar um crápula, né? Então, ele não foi totalmente feliz. Isso Aristóteles diz no sentido de mostrar que nós sempre temos uma limitação. Então, é na medida do possível. E não temos controle também, né? Não temos controle. As coisas podem acontecer e te gerar infelicidade sem a menor responsabilidade sua, até, né? O acaso. É o que aconteceu com o Édipo Rei, por exemplo, né? É o que acontece quando nós... E, muitas vezes, nós não temos controle sobre nós mesmos, né? É o que os gregos chamam de incontinência, né? De acracia. Eu sei o que eu devo fazer, ou melhor, o que é melhor eu fazer naquele momento. Mas eu não faço, né? Porque há uma movimentação da minha vontade que se antepõe à minha razão, à minha determinação. Fumar, né? Fumar. O cara sabe que dá câncer... Mas fuma. A questão não é de saber os males, né? Exato. Mesmo sabendo todos os males, a pessoa faz porque tem algo maior... Exatamente. ...do que o conhecimento que está guiando. Exatamente. E isso é um fenômeno comum da vida humana, né? O fenômeno da incontinência é absolutamente algo que faz parte da nossa vida. Então, é algo além disso que... Além daqueles outros fatores, isso é ainda uma outra coisa que limita a nossa felicidade, a nossa ação, né? Quer dizer, nós não temos nem controle absoluto da nossa vontade, né? Quer dizer, a nossa vontade muitas vezes pode nos levar ao erro. Justamente o erro é isso, né? Quer dizer, eu erro o alvo. Quer dizer, há algo que é maior do que a minha determinação, que se antepõe a mim e eu não consigo controlar. Mesmo sabendo que aquilo vai me fazer mal. Não é? Sei lá, se eu estou de dieta, eu como a mais. Ou, como você falou, do cigarro. Ou, Platão dá o exemplo de alguém que está passando pela estrada, ele vê uma montanha de cadáveres ali executados. Ele sabe que aquilo vai ser um espetáculo horrível e que ele vai ficar pensando naquilo uma semana, mas ele, então, tem aquele conflito interior e olha para os cadáveres naquele desejo lúgubre, né? Tétrico que a gente tem de olhar uma cena terrível. Então, aquilo faz mal para a sua alma, mas ele faz. Então, mesmo nós, quando nós sabemos, nós não podemos controlar. Então, tem essa resistência de nós mesmos. Isso que depois na psicologia contemporânea vai ser profundamente explorado, né? Existem camadas na nossa alma às quais nós não temos acesso, certo? Existe uma espécie de pré-noção de inconsciente, né? Em Platão. Quer dizer, ele vai fazer toda uma metafórica de animais interiores que vivem na nossa alma, né? De labirintos interiores que a gente não conhece. E, então, quer dizer, não conseguimos controlar isso e, além disso, ainda existe toda a resistência do mundo, né? Toda a resistência do meio que nós temos que também, né? Enfrentar e, na medida do possível, superar. Então, são muitas as limitações da felicidade. A felicidade é algo que, por isso, né? Por isso que é tão difícil. Exatamente. Ela exige um trabalho e é por isso que ela está ligada à sabedoria. Por isso que ela não pode ser uma coisa que é simplesmente algo que é dado ao acaso. Porque, por exemplo, você ganhar na loteria é fruto do acaso, né? Mas, ao mesmo tempo, na sabedoria trágica, ao mesmo tempo que você pode ganhar na loteria, você pode, enfim, sofrer um revés que... Tem milhares de histórias de gente que ganha na loteria e a vida vai para um buraco. Exatamente. Não só financeira. Com a família, fica infeliz, não sei o que. Acontece um monte de coisa assim. Então, quer dizer, é sempre algo que... Quer dizer, nós não podemos deixar, né? Aristóteles depois vai dizer, né? Deixar a felicidade ao sabor do acaso, uma coisa tão importante, que é propriamente o bem maior da nossa vida, né? Viver bem, para que nós possamos viver, quer dizer, fazer outras coisas. Antes de mais nada, a gente tem que buscar aquele bem supremo. Isso ele chama de felicidade. Mas isso é indissociável desse trabalho da razão, desse exercício contínuo da virtude, né? E não é o intelecto propriamente que faz a vida boa, mas é a combinação do intelecto e dessa sabedoria prática, né? Então, se nós deixamos isso que é a coisa mais importante, diz ele, ao acaso, isso seria um arranjo muito incompleto, muito imperfeito, né? É burro, né? Isso é inadequado. É burro, porque o sabor é tão importante e a gente não consegue planejar isso, né? Então, exatamente, porque também é outra dificuldade que nós temos, né? A questão é, nós protelamos ou, enfim, né? Quer dizer, a vida vai oferecendo uma série de dificuldades, de barreiras, né? E nós vamos deixando sempre para lá aquilo que seria fundamental. Sócrates também vai chamar atenção para isso, né? Todos vocês acham, quando ele está falando, na sua defesa ao tribunal de Atenas, ele diz assim, todos vocês acham mais importante a glória, o dinheiro e as honras, né? Mas ninguém se preocupa com o cuidado da própria alma. Ninguém se preocupa com o cuidado de si mesmo, né? Agora, isso que vocês consideram mais importante, eu considero a última coisa. Porque sem esta primeira coisa, ou seja, o cuidado de si, você não vai saber usufruir dessas coisas que são secundárias em relação a isso, né? Então, acontece que essa inversão nós fazemos o tempo todo. Então, é por isso que a filosofia seria uma espécie de, para Platão já, um chamado, né, para essa espécie de despertar. Essa espécie, entre aspas, né, entre muitas aspas, de conversão. Ou seja, olhar para fora, um pouco para fora da caverna, e ver que existem outras coisas além deste universo restrito ao qual eu estou habituado, né? Mas isso é também um processo, e um processo doloroso, né? Então, é por isso também, quer dizer, é a própria condição da vida humana que nos faz, né? E faz com que a gente se disperse. Então, também não é, nós achamos muitas vezes que se trata só de um ato de vontade, né? Bom, agora eu vou entrar no caminho da sabedoria. Quando, na verdade, isso é um processo contínuo. Ninguém vai dizer isso e fazer lá um calendário da sabedoria, né? Mas é um esforço, né? Mas é um esforço da vida. Em algum momento, você tem que tomar uma decisão na vida de falar, bom, eu vou... Exato. Porque tem preço esse caminho, você mente, tá certo? Tem vários preços. Sim. Então, você tem que tomar uma decisão e falar, é para cá que eu vou. Sim, exatamente. E seguindo determinados, estabelecendo determinados critérios para você, né? Determinados valores, aí sim, né? Quer dizer, você tem que fazer, de um modo ou de outro, uma certa hierarquia de valores. E isso pressupõe, então, para os antigos, esse processo do pensamento. É por isso que a filosofia não é só reflexão pura, ela é também prática, né? Porque ela nos leva a essa prática. Então, você... Isso aí, claro, né? Existem coisas que são objetivas para eles, né? Que a virtude, é que nós somos tão subjetivistas, né? Que nós achamos que... Primeiro, nós achamos que a felicidade é uma coisa puramente individual e subjetiva, né? Então, é preciso sair desse horizonte e ver que, bem, ela é algo objetivo. Ela é algo que concerne à vida humana, né? Não é o que eu acho que é a felicidade. O que eu acho que é, seria justamente essa felicidade ao acaso, né? Ou uma coisa... Ou esse sentimento, ou essa produção de um bem-estar. Mas não é isso, né? Mesmo Aristóteles... Bom, o próprio Platão diz, né? Mesmo quando alguém está numa situação que, aparentemente, lhe é desfavorável, né? Ele pode estar sendo feliz, na medida em que ele está sendo sábio, na medida em que ele está sendo virtuoso, certo? Por exemplo, aquela famosa frase de Sócrates, né? Que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Por quê? Porque aquele que comete a injustiça... Primeiro, aquele que sofre a injustiça, sofre apenas externamente a injustiça. Mas aquele que comete, está sofrendo, está causando um dano a si mesmo. Não só externo, mas também interno. Então, mas é justamente isso, né? Quer dizer, a gente tem que pensar em termos objetivos e mesmo aqueles que, aparentemente, não sabem, por exemplo, ou que são felizes como tiranos, por exemplo, né? Isso. Escravizando, matando, dividindo e assim por diante. Eles, aparentemente, são felizes, mas, na verdade, objetivamente falando, né? Do ponto de vista da razão, do ponto de vista daquilo que seria a ação humana, segundo a virtude. Isso é uma coisa socrático-platônica, né? Ele não é feliz. Então... Então, mas isso eu acho importante, uma coisa prática. Sim. Porque se o cara morre achando que era feliz, ele foi feliz. Não sei se você entende o que eu estou falando. Sim, sim, sim. Para ele. Definitivamente, sim. Para ele, sim. Para ele, sim. Para ele. É. Que é o que, talvez, para uma pessoa como essa, é o que importa. Não é isso? Sim, sim. Que eu acho que é isso que acaba deixando as pessoas um pouco confusas. Sim. Porque fala assim, não, como? Espera aí. Para ele, apesar do cara ter sido um escroque, na vida inteira, o cara aproveitou. Sim. Do ponto de vista dele. Sim. Ele morreu, supondo que não tenha nada depois disso, nem inferno, nem nada. Nada. A vida passou bem. Passou bem, sim. E o cara, muita gente que fez direito, ele passou mal. Isso cria um... Legal eles falarem isso, mas não é o que acontece na vida real. De fato. Exatamente. Exatamente. É muito interessante essa questão. E é uma questão que Platão vai, e outros filósofos também, mas vamos falar mais de Platão, vai enfrentar diretamente. Porque o grande desafio é o seguinte. Isso é apresentado em vários momentos da obra de Platão. Por exemplo, no Gorjas, o diálogo de Platão, na República, outro diálogo, em que é apresentado, são apresentados exemplos de tiranos, certo? Por que são apresentados os exemplos de reis e que são tiranos? Porque, bom, até hoje, seriam considerados os seres humanos mais felizes. Por que mais felizes? Porque eles podem fazer o que eles querem. Eles tiveram a vida exatamente dessa maneira, como você falou. Tiveram todo o prazer, todo o poder, todo o dinheiro, certo? E todos os outros seres humanos aos seus pés. Ora, é tudo o que o ser humano quer, não é? Prazer, poder e glória. Depois o Hobbes vai explorar isso profundamente. Se nós pudéssemos, nós vamos ser aplaudidos até o fim da vida. Todo mundo nos aplaudindo. Todo mundo nos obedecendo. E nós com todo o prazer do mundo. E o poder de fazer qualquer coisa. E o poder de fazer o que eu quero. Então a pergunta é exatamente essa. Olha só. É mais feliz aquele que pode fazer o que quer? Ou será que a questão é saber o que eu posso fazer? E o que é melhor para fazer? Não só fazer o que eu quero, mas saber o que eu devo fazer. Essa é a grande questão. Como é que nós vamos argumentar nesse sentido? Quer dizer, a felicidade é saber, é fazer o que eu quero, ou fazer, ou saber o que é melhor... Pra quem? Para mim. Fazer. E isso sempre numa relação, lógico, né? Com o outro. Então, é nesse sentido que se coloca. Quer dizer, objetivamente, aquela pessoa foi feliz e muitos vão achar que ele foi feliz. Subjetivamente. Mas objetivamente, se ele não sabia o que ele estava fazendo, se ele não era senhor de si mesmo, então ele objetivamente não foi feliz. É o que, por exemplo... Mas é uma punição pequena para quem causa tanto mal, entendeu? Uma punição que eu digo, você entendeu o raciocínio? Sim. O cara fez tudo o que queria. Sim. É por isso que Platão vai... Parece assim, não tem justiça nesse assunto, tá certo? Não, nesse assunto não. É, não tem. É por isso que Platão... Mas não tem justiça. O cara fez tudo, destruiu tudo, 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 e mesmo assim, para ele, morreu levando a vida que ele achava que devia levar. Exatamente. Exatamente, sim. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes não. Muitas vezes o tirano, ele vai descrever a psicologia do tirano, né? O tirano, na verdade, é alguém que vive, primeiro, submetido a si mesmo. Então isso já é um dano para ele. Segundo, ele teme todo mundo. Porque o sono do tirano, como eles vão dizer, é um sono sempre inquieto. Porque ele teme todo mundo, porque todos vão traí-lo. E depois ele vai falar de punição, né? A questão da punição, ele vai transpor isso para um registro mítico, né? Então, por exemplo, tanto no Gorgias quanto na República, ele vai descrever o destino das almas dos tiranos e dos filósofos. Ou daqueles que foram justos e daqueles que foram injustos, né? Então, aí, se manifesta o que cada um de fato é, certo? O que cada um de fato é, ou seja, se revela a sua alma. Porque o que você é, né? É não só aquilo que você faz externamente, mas é aquilo que você é no seu todo, né? Internamente e externamente. Mas, então, esse desafio, isso de fato é um desafio. Porque você está falando, a punição é pequena, de fato. E essa é uma questão extraordinária, porque quando, veja só, na República aparece um personagem que é o personagem de um sofista, que se chama Trasímaco. Esse sofista diz o seguinte, ora, eles estavam discutindo sobre a justiça, ele vai dizer, a justiça é nada mais, nada menos do que a conveniência ou a utilidade do mais forte. Isso é que é a justiça. Então, é o mais forte que produz a justiça. É o tirano. Ou que impõe. Que impõe, exatamente. O tirano, não só o mais forte no sentido que tem a força, mas também aquele, por exemplo, que sabe persuadir melhor. Que é uma arte do sofista. Persuadir para obter a utilidade de uma determinada situação. Ganhar. Exatamente. Ganhar uma discussão ou ganhar qualquer coisa. Ganhar dinheiro também, é claro. Então, isso que seria, de fato, justiça. E mais, ele diz assim, ora, vamos deixar de conversa fiada, você sabe muito bem, ele está discutindo com Sócrates, você sabe muito bem que não é preocupado com o doente que o médico cuida do doente. Ele cuida do doente porque essa é a sua arte e ele quer ganhar dinheiro. Então, o dinheiro antecede a arte. E também, o pastor, por exemplo, ele quer tosquear as ovelhas. Na verdade, ele não está nem aí para as ovelhas. Certo? Se uma ovelha, sei lá, fica lá desgarrada, etc., ele vai buscar, mas porque ele não quer perder... O dinheiro que ela poderia dar para ele. Exatamente. Então, haveria um interesse, haveria sempre uma busca de utilidade. E mais, quando depois, Sócrates vai refutar a Trasímaco, vai dizer que, na verdade, a arte tem uma finalidade em si, então a medicina teria uma finalidade em si, que é produzir e prevenir a saúde, prevenir a prevenção e a produção da saúde, e isso seria o bem da medicina, assim como também a arte do pastoreio seria pastorear, isso seria o seu bem. Então, o bom, ele seria anterior ao útil, que é a questão que está colocada ali. Mas isso é uma boa discussão, porque, vamos retirar o dinheiro disso aí, os caras seriam médicos? Exatamente, essa é a questão. Eles seriam pastores? Segundo Sócrates, se for um pastor e se for um médico, sim. Só não serão se forem imagens de médicos ou imagens de pastores. Falsos pastores e falsos médicos. Daí são curandeiros e são, enfim, andarilhos do campo, mas não são pastores nem médicos. Mas o cara que usa a arte como instrumento para chegar em outra coisa, para ele é uma falsidade? Não, é a arte de ganhar... Porque a arte vira um instrumento, está certo? Para ganhar dinheiro. Perfeito, não, a arte, sim, mas a finalidade primordial da arte é realizar a finalidade da arte, isso é o bem da arte. Então, por exemplo, o médico que cura, ele realizou o seu bem, por isso ele é um bom médico, ele é um médico virtuoso e, portanto, um médico feliz. Agora, em acréscimo, é lógico, ele vai ter o ganho, mas Sócrates diz, mas ele não explica o que é, eu sempre brinco com os alunos, que infelizmente ele não explica o que é, que teria uma outra arte, que é a arte de ganhar dinheiro. Mas aí ele não diz o que... Principalmente para professores, não é isso? Principalmente para professores, muito menos para professores. Então, ele diz, não, a arte de ganhar dinheiro é uma outra coisa, ela é um acréscimo, mas, de fato, a arte tem uma finalidade nela mesma. Então, essa discussão... Você acha isso? Não, enfim, esse é o argumento de Sócrates. Não, eu entendi, eu entendi, olhando, trazendo para a vida, né? Quase tudo hoje, de alguma maneira, é um instrumento... Para você ganhar dinheiro. É. Sim, mas, por exemplo, vamos pegar a relação pedagógica, não é? Ora, eu sei que eu estou ganhando dinheiro com o meu trabalho de professor, certo? No entanto, eu sei que a finalidade do exercício de professor... Não é esse. Não é, não é, isso é um acréscimo, mas é um acréscimo que vem com a realização melhor possível desta finalidade, que é interagir com as pessoas que, enfim, estão querendo aprender. Então, tem uma finalidade que, veja, o verdadeiro artesão, é isso que diz Sócrates, ele conhece. Quem não conhece é o falso artesão, ou seja, aquele que é uma imagem daquela arte, né? Eu acho que hoje, até hoje, existem médicos... É a mesma coisa. Por exemplo, médicos. Há médicos mercenários e há médicos extraordinários, né? E que ganham dinheiro também com isso, não tem nada de errado. Até porque se não ganhar, não come e não consegue ser médico. Não, não. Não tem nada de errado com isso, tá certo? Médicos... A ideia não é essa, mas eu entendo. Então, mas é uma postura pessoal, então. Tá certo? É uma postura pessoal, mas que, para Sócrates, deriva da própria arte, né? Por exemplo, se você pegar o juramento de Hipócrates, ele é, precisamente, um juramento de fidelidade ao exercício da sua própria arte, não é? Então, quer dizer, ele não vai colocar a vida humana, ele não vai fazer segregação de pessoas, ele não vai colocar a vida humana acima de... Abaixo de nada, né? A vida humana está acima de tudo. Então, esse é o dever primordial. Então, existem médicos, né, que são, como diz Platão, os verdadeiros filhos de Asclepio. Quer dizer, parece que eles têm aquele, de fato, dom da cura, dom do cuidado, dom até de uma sabedoria, não é? Ou seja, da conversa com o paciente, da orientação do paciente. Isso é absolutamente... Hoje, nós encontramos N exemplos disso. N exemplos, né? Então, eu não acho que seja algo tão incomum. É uma questão, de fato, é aquela velha hierarquia dos valores, né? Quer dizer, o que a pessoa vai fazer? Mas depende, precisamente, do quê? Da educação que você recebeu e de como você vai exercer a sua arte. Agora, o que nós vamos fazer com aquele que não exerce? Bem, nós não podemos fazer nada. Isso é um fenômeno da política, isso é um fenômeno humano, isso é um fenômeno da vida. Ou seja, existem aqueles médicos que curam e aqueles médicos que são, na verdade, charlatãs. Até curam também, mas é de uma outra... Exato. Ou que até curam, mas com uma outra finalidade. Então, a medicina, para Platão, é uma arte magna, porque também ela é uma arte que lida com a vida, mas ela também é um exemplo privilegiado para isso. Por isso que ele sempre dá o exemplo da medicina. Mas, então, esse é o argumento que se coloca. Seja isso em qualquer dimensão, em qualquer profissão. Ninguém está falando de uma profissão específica ou de uma condição específica, porque o filósofo não é só aquele que está lá na condição de chefe da escola. O filósofo pode ser, e mais ainda, a pessoa prudente pode ser qualquer um. É claro que, para Platão, o filósofo é alguém que vai receber uma educação particular para isso. O filósofo, por excelência, para ele é o dialético. Tanto que ele criou a academia, que é uma escola, uma universidade, sei lá qual é o nome que a gente se dá. É uma escola, é uma escola na antiguidade. Para a filosofia. Isso, exatamente, para o aprendizado, para o estudo da filosofia. Mas o exercício da prudência, depois para Aristóteles mais ainda, ele concerne a todas as pessoas. É ao cidadão na cidade. Aliás, Aristóteles, por exemplo, vai dizer, aqueles que têm, muitas vezes, uma sabedoria teórica, podem ignorar o que lhes é conveniente. E, nesse sentido, eles não são sábios. Eles não são prudentes. Então, a sabedoria teórica não te garante, de modo algum, a prática. Alguém pode ser um monstro teórico, mas ser, enfim, não saber agir, simplesmente. Então, ou ser alguém que, enfim, não consegue se relacionar com os outros, ou que faz mal aos outros. Como uma pessoa má mesmo, de verdade. Uma pessoa má mesmo, sem dúvida nenhuma. E que utiliza o conhecimento filosófico, ou para encobrir isso, ou para... Muitas vezes, muitas vezes isso pode acontecer. Isso, Platão, vai tratar de diversas maneiras. Vai tratar daquele, por exemplo, que está no caminho da educação filosófica, que, de repente, ele começa a ver que aquilo pode ser um instrumento para a sua própria vantagem. Vaidade, poder... Exatamente. Então, daí ele se transforma num sofista. Ou seja, o que é o sofista? É aquele que sabe usar todos os recursos do Logos. Ele é muito inteligente. Os gregos têm uma palavra que é deimos. É muito inteligente. É muito perspicaz. Mas para fazer o mal. O que quer dizer fazer o mal? Quer dizer, por exemplo, promover a injustiça na cidade. Por exemplo, promover uma cidade que seja uma cidade oligárquica, ou uma cidade tirânica, por exemplo, que são regimes que Platão vai criticar profundamente. Ou, por exemplo, para, no tribunal, fazer com que o inocente pareça culpado. Ou o culpado pareça inocente. Bom, advogados. Temos muitos advogados assim. Exatamente. Então, o que que acontece? Pode haver essa espécie de descaminho. Agora, por outro lado, a sabedoria teórica para Platão, quer dizer, o caminho da reflexão filosófica, ela deve também ter essa ressonância prática para nós. Platão é mais... Mas se não te transforma, não é filosofia, mais ou menos isso? Sim, sim. Não podemos dizer isso. Eu acho que não é um exagero dizer isso. Porque o prisioneiro que sai da caverna, por exemplo, ele vai ter um conhecimento intelectual, mas ele também vai ter uma outra postura depois em relação, quando ele volta para a caverna, em relação àqueles que estão lá. Então, de um modo ou de outro, deveria, ao menos, haver uma transformação. Um caminho também para a virtude. Então, mas vamos abrir um parênteses? Deixa eu só... Sim. Vou abrir um parênteses. No mito da caverna lá, as pessoas estão amarradas, olhando as sombras das coisas que estão acontecendo atrás. Mais ou menos isso. Exatamente. E elas acham que aquilo é a realidade. Aquilo é a verdade. Exato. A sombra é a verdade. Exatamente. Aí tem um cara, se solta, vai lá para fora da caverna, fala, Katsu, não é nada disso, a vida é outra coisa. Volta, começa a contar isso e os caras querem matar ele. Exato. Ou seja, é triste a história. Sim. O cara que vê a verdade... Parece a história do Sócrates, não é mais ou menos? O cara que vê a verdade é o cara que vai ser morto por os outros que estão vendo as sombras. Sim. Essa é... Estou resumindo bem mal, mas assim, é mais ou menos isso, não é? Sim. Então, quando você olha... Exato. Mas... O final é ruim. Sim, o final é trágico. É. Sim, mas o que aconteceu com Sócrates é trágico. O que aconteceu com o próprio Platão, quando ele tenta, por exemplo, quando ele vai encontrar a Sicília, Platão, ele teve uma bela educação ateniense, clássica, ele é de uma família nobre, enfim. E depois ele estuda para seguir a carreira pública, talvez a carreira jurídica ou a carreira de fato de político. E daí ele conhece Sócrates e aquilo causa um impacto para ele na sua juventude. E ele, então, começa a ser discípulo de Sócrates e transforma a sua vida, certo? Agora, ele sofre o grande impacto também quando, justamente, ele vê Atenas, o grande enigma para ele, como Atenas, que é a cidade democrática, que é uma cidade de grandes intelectuais, uma cidade, a grande Atenas de Péricles, a cidade mais desenvolvida. O ápice racional, o ápice do conhecimento daquele momento. Precisamente. Como ela pode matar um homem como Sócrates? Mesmo que, hoje em dia, alguns dizem que, bem, Sócrates, na verdade, ironizou a cidade, que a cidade não queria matá-la, etc. O fato é o seguinte, ele foi processado. E, ao ser processado, ele é condenado pela votação da maioria. Então, o grande problema para Platão é este. Quer dizer, se a verdade é a opinião, essa é a questão da alegoria da caverna, se a verdade é a opinião, então está certa e é justa a cidade que matou Sócrates. Então, é aí que se coloca um problema. Ora, a dimensão da verdade não pode estar na dimensão da opinião. Ela teria que estar em outra dimensão. Agora, muito se confunde de dizer que, então, Platão sempre fala em nome da verdade, ou que a verdade seria algo que Platão teria como uma espécie de privilégio. Não é isso. A verdade é só um horizonte. O que interessa mais para Platão é tentar sair do campo da opinião, do campo da imagem, do campo da paixão, da sombra, daquele discurso passional que produz um efeito persuasivo terrível nas pessoas. Porque a retórica, antes ela fala as paixões e depois a razão. Mas mesmo sabendo que o final da história é que você vai morrer, morrer que eu digo é, vão matar você no final. Isso é um conflito. Quando você chega, supondo que você siga o caminho, você vai ter uma revelação da verdade, ou seja lá como a gente chama isso, aí você conta para os outros. Você fala, olha, pessoal, não é isso. A verdade é essa. Ou os fatos, seja lá como a gente pode, que nível que a gente vai colocar isso, aí os caras vão lá e te fuzilam. Sim. Pronto. Exato. Aí você fala, bom, qual que é a ideia? Então o negócio é ficar olhando para a sombra, para a ilusão, porque a ideia de você se libertar disso é a ideia de você ser massacrado pela maioria que não se liberta. Exato. Ou no máximo, ou no mínimo, quer dizer, encontrar uma espécie de deslocamento, né? Ou seja, se isolar até... Mas sobreviver é importante, não é? Exato. Mas sobreviver é importante. Sim. O caminho que ele diz que é o caminho da sabedoria é o caminho da morte. Sim. Ou é o caminho do isolamento, ou é o caminho de uma certa tensão. Eu diria que é uma certa tensão. Porque, veja só... Você entendeu, né, o que eu falei? Entendi, claro, mas eu acho que você tem razão. E essa é uma tensão para Platão. Porque quem é o filósofo a Platão, né? O que é essa figura enigmática do filósofo? Então eu estava falando, né? Platão vai, ele, por exemplo, viaja para Sicília, ele quer lá implantar as suas ideias políticas na Sicília. Que era a Magna Grécia, né? Exatamente. Vamos lembrar que fazia parte da Grécia. Exatamente. Na Magna Grécia, ele acaba sendo totalmente frustrado. Ele vai três vezes para Sicília. Três vezes ele se frustra. Na última vez é vendido como escravo. É resgatado, segundo Diógenes da Récia, por um amigo, não é? E senão ele morreria como escravo. E daí que ele volta para Atenas e finalmente diz, olha, agora eu desisto e vou ficar aqui na academia, não é? E daí ele vai escrever as suas grandes obras políticas, como a República, não só política, obviamente, Mas, como as leis depois, né? Mas, então, existe esse impacto, não é? A figura de Sócrates que acaba sendo morto pela cidade. Então, quem é o filósofo? A primeira questão, veja só. O filósofo está em conflito com a cidade. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o filósofo é da cidade, ele vai ser uma figura excêntrica em relação à cidade. O próprio Platão, na apologia de Sócrates, ele vai fazer Sócrates dizer, não é? Quer dizer, ele vai ter que explicar o que ele faz, que é justamente esse exercício de interrogação. Contestação. Ele está sendo acusado de um duplo, tem uma dupla acusação, impiedade, que é um crime na legislação antiga, e corrupção da juventude. Ou seja, ensinar este método dialético para o método de refutação, o método de questionamento, de interrogação para os seus discípulos. Então, o filósofo Sócrates, ao mesmo tempo, ele explica o que ele faz e, ao mesmo tempo, ele diz, olha, isso que eu faço, isso é uma exigência para mim. E ele prefere morrer, então, a levar uma vida que não fosse vivida segundo a filosofia, sem o exame filosófico, como ele diz. Então, de um lado, ele questiona a cidade, mas ele não volta as costas para a cidade, porque a filosofia é um fenômeno da cidade. Ela é um fenômeno, bom, a filosofia nasce na cidade, certo? E ela quer transformar, é um caminho de transformação, se você não transforma, ela perde o sentido, não é isso? E de questionamento também, às vezes não só de transformação, mas basta, a famosa ironia socrática, ela é justamente um momento de refutação. Ela é um momento de destruição, de opiniões de posições que são absurdas ou de posições que são insustentáveis. Então, muitas vezes o diálogo fica só aí, mas o trabalho filosófico foi feito. Ou seja, a refutação, a ironia, a negação. Isso é muito socrático também. Não só, não existe tanto, muitas vezes, uma construção, uma espécie de proposta, olha, vamos, então, agora fazer assim ou fazer assado, né? Mas o filósofo, ele mantém sempre este caráter, esse elemento crítico vivo. É por isso que ele é um paradoxo na cidade. É um incômodo. Exato. Ele está dialogando com a cidade e sem a cidade ele não vive, né? Ele não vive fora da cidade, mas ao mesmo tempo ele está fora da cidade. Não é isso que Platão chama de atopia, né? Ou seja, o filósofo é um atopos, porque ele é um fora de lugar. Ele está, mas não está. E quando ele diz assim, né, que em geral a cidade vai rir do filósofo, vai dizer que o filósofo é aquele que caminha nas nuvens, que ele é um inútil, que ele deveria fazer outra coisa, porque ele não vai fazer política, porque ele fica falando essas coisas, para que tudo isso, não é? Vamos parar de conversa, para de cochichar, como diz Kálices, né, para Sócrates, no Gorges. Pare de cochichar com meia dúzia de jovens nos cantos da cidade. Isso é uma coisa feia para um homem da sua idade. Vai fazer alguma coisa que preste. Faça alguma coisa de útil, certo? E pare de, enfim, por exemplo, dar aula de filosofia. Isso, exatamente. Então, você está fazendo o quê? Além de dar aula de filosofia, você trabalha no quê, né? Exatamente, né? Além de dar aula, qual que é o seu trabalho? Outro dia eu vi uma tirazinha, né, quer dizer, o professor dizendo assim, desculpem, gente, eu me atrasei para o trabalho, né? E aí o aluno pergunta, mas o senhor trabalha onde? É, mais ou menos isso. É um pouco essa, enfim. Mas esse conflito do filósofo com a cidade, então, já é muito antigo, né? E, para Platão, o símbolo disso é a figura de Sócrates. Então, veja, de um lado, o filósofo é aquele que, por um lado, está lá na cidade e que depois, na república, ele vai dizer que esse é o máximo paradoxo possível que alguém pode imaginar, que é o filósofo ser rei e o rei ser filósofo. Mas ele acha que é isso que a cidade vai produzir, uma cidade justa. Ele não está dizendo que a filosofia é uma carreira de Estado, né? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que aqueles que vão governar têm que ter uma educação que os torne aptos a governar, né? Tem que ter uma educação para a justiça. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que é o filósofo que governa. Ele deveria ser, não é? Que ele deveria governar, não, de modo algum. Eu sei que tem gente que acha que tem que ter um governo de filósofo. Não é isso, eu sei. Não, não. Mas é muito mal usado, inclusive. Mal usado. Até com má fé, né? Má fé para defender uma oligarquia. Uma hierarquia. Exatamente. Do sábio. Notáveis. Hoje os notáveis não filósofos. Exato. Um governo de notáveis. Isso. E a plebe. E a plebe que tem que obedecer. Isso. Antidemocrática e totalitária totalmente. Essa maneira de interpretar Platão foi muito usada. Mesmo filósofos como Karl Popper. O grande Karl Popper, que é o grande filósofo da ciência. Mas ele interpreta Platão dessa forma. E muitos hoje ainda retomam essa tese. Mesmo historiadores da filosofia. Mas essa, na minha maneira de ver, é um equívoco completo. Não é isso que Platão está dizendo. O que ele está dizendo é simplesmente que é necessário uma educação filosófica. Para que o governante seja também filósofo. Ou seja, o que significa... Nos termos daquilo que ele está falando. Exato. O que significa ser filósofo aí no contexto da república? Significa conhecer minimamente a justiça. Ter tido uma educação adequada. E ser alguém apto a governar. Saber dominar os seus afetos. Exatamente. Não ser um tirano, em outras palavras. Não ser tirano. É isso. Porque o oposto do filósofo é o tirano. Então, olha só como é complexa essa figura para Platão. O filósofo está na cidade, mas ao mesmo tempo está fora da cidade. Porque o verdadeiro filósofo, ele ao se dedicar... Então, de um lado, eu tenho o rei filósofo. Mas ao se dedicar à filosofia, para Platão, em outros diálogos, a filosofia também é uma via pela qual isso é muito platônico. Quer dizer, é muito típico da filosofia platônica. Ela é uma via de divinização. Ou seja, com a filosofia, nós nos tornamos felizes e divinos. O que significa isso? O que é divino? Divino. Com divino, Platão está dizendo, está se referindo ao mundo das ideias, ao intelecto. O plano em que estão lá. Isso é uma teoria muito também contestada. Contestada, da perfeição. Onde as coisas existem perfeitas. Exatamente. Onde as coisas não se alteram. Quer dizer, nós estamos aqui nesse mundo da alteração, onde tudo muda. Onde tudo se transforma. Onde as coisas são sujeitas, como dizem os gregos, à geração e à corrupção. Quer dizer, tudo é composto. Tudo que é composto se degrada, envelhece, se transforma. Não tem fixidez. E essa impossibilidade de fixidez também possibilita de nós conhecermos perfeitamente as coisas. Então é preciso estabelecer um certo paradigma estável, eterno, imutável, que tenha mais ou menos o estatuto das ideias matemáticas, por exemplo. As ideias matemáticas, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, foi deduzido, no caso, na época de Platão, há séculos atrás, pode ser deduzido agora e poderá ser deduzido daqui a dois mil anos. E vai dar sempre a mesma coisa. Exatamente. Gente, esta ideia tem uma objetividade. Deduzido a descoberta. Mas eu sei que é só um parênteses. Tem gente que acha que já existe e alguém descobriu. Mas depois a gente... Não, tudo bem. Esse é outro assunto. Isso aí já é a crítica da razão pura. Esse é outro conversa. Mas eu entendo. Então existe um mundo ideal. Isso. Um mundo imutável. Com este mundo imutável. E é lá onde estão as essências das coisas. Esse é o divino. Aquilo que me permite conhecer as coisas e que essas ideias são objetivas. A humanidade, a justiça, a beleza, o amor e assim por diante. E quando elas baixam na vida real, elas são distorcidas, corrompidas. Sim. Porque elas passam a fazer parte desse mundo de transformação. Mas esse mundo só pode ser conhecido graças a essas ideias pelas quais eu conheço as coisas. Então, por exemplo, a humanidade que existe em nós, eu conheço essa humanidade como algo que é mais essencial em nós, porque nós participamos dessa ideia de humanidade que é objetiva e imutável e eterno. Pessoalmente essa parte do Platão para mim é muito difícil. Para todos nós. Para você e para a torcida do Flamengo. Porque, olha, isso é duro de engolir. É muito duro de engolir essa formulação. Existem várias estratégias. E que também essa formulação foi usada, é usada pelas religiões. Sem dúvida. Por um monte de coisa, para o bem e para o mal, sem juízo de valor. Exato. Mas ele inaugurou um jeito. De pensar que muitas vezes, foi interpretado, não é essa a... Hoje a gente não pode, quer dizer, existem muitas maneiras de se ler a teoria das ideias, né? Mas muitas vezes se interpretou, e isso ficou na nossa história, por exemplo, a partir da leitura que foi consolidada, seja por Aristóteles na Antiguidade, seja por Nietzsche, por exemplo, na Contemporaneidade, e mesmo por Descartes, inaugurou uma espécie de dualismo. Ou seja, o dualismo é, há um mundo perfeito, de um lado, para o qual nós temos que nos dirigir, e este mundo aqui é imperfeito. Então este mundo tem que ser esvaziado, negado, e nega-se a vida, e afirma-se o inteligível. Mas, na verdade, não é bem essa dinâmica platônica, né? Na verdade, quando Platão fala isso, ele está querendo pensar em elementos, em paradigmas, que nos façam sair do relativismo de um lado, porque senão nós vamos ficar nessa relatividade da opinião, e por isso nós temos que chegar lá só pelo intelecto. E é aí que entra o instrumento da dialética. E, novamente, a alegoria da caverna. O prisioneiro sai e vai ver as coisas tais quais elas são, iluminadas pela luz do sol. O que significa isso? Isso é uma imagem do conhecimento intelectual puramente para Platão, certo? Não só esse jogo de imagens eterno, que nós podemos ficar produzindo pela linguagem. Isso que faz a retórica. Mas a dialética vai nos conduzir a outro lugar, certo? É justamente aí este plano, que é um plano de paradigmas eternos. Então, nós não podemos achar que é um mundo paralelo. Não é um mundo paralelo ao outro, né? Não existem dois mundos. Existe um mundo só. Um mundo ideal. O céu e a terra. E a terra. Mas não é isso. Depois virou isso, certo? Assim como virou, por exemplo, a ideia do platonismo como uma negação do corpo, como um caminho de vida assética totalmente. Você tem que negar o corpo, você tem que castigar o corpo, dominar o corpo, etc, etc. Platão diz claramente, por exemplo, na República, o que afeta a alma afeta o corpo, o que afeta o corpo afeta a alma. A base da educação é a ginástica e a música. A ginástica é para o corpo, a música é para a alma. As duas coisas têm que estar em harmonia. Só fazendo uma pergunta, a alma para ele é mente, é um conceito de mente, está certo? Se a gente for trazer para agora, para não virar essa coisa alma... Ah, sim. Veja, aí... Como centelha divina, não era isso, né? Em alguns diálogos, sim. Em alguns diálogos, sim, como no Fédon. No Fédon, o que ele está defendendo? A imortalidade da alma. Ou seja, há algo em nós, essa dimensão da interioridade, que hoje nós chamamos de mente, dos afetos, mas é mais do que isso, né? Há algo em nós que, sendo então da mesma natureza disso que é o mundo inteligível, não pode ser afetado pela destruição do corpo, né? A alma é o princípio de vida. Então, teoricamente... A alma é imortal. Isso. Sim, aí ele vai defender isso, né? Na República, por exemplo, como é que ele aborda a alma, né? Existem, de um lado, as provas da imortalidade da alma, mas a ênfase é justamente o conflito interno que existe na nossa alma. A nossa alma tem muitas partes, que são maneiras de se dizer dimensões da alma, o afeto, o ímpeto e a razão, os desejos. A impetuosidade que nos leva a seguir os desejos e a razão. E é um conflito. Mas se ela é o reflexo desse... o reflexo ou parte disso, por que ela é tão imperfeita? Então, exatamente, essa é a questão, né? Porque ela está no corpo. Então o corpo é que é imperfeito? Não, o corpo e a alma estão numa dimensão de imperfeição, de transformação, justamente de conflito. É pura religião isso. Exato. Sim, isso foi usado. Isso é uma linguagem que é muito apta. Claro, depois o cristianismo, o judaísmo, o islamismo usaram a linguagem platônica, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso entender Platão na sua particularidade aí. O que ele está dizendo? Nós não podemos reduzir a alma ao corpo, nem o corpo à alma. Essas duas coisas estão... eles se completam, eles interagem. Nós temos que cuidar da saúde do corpo e da alma ao mesmo tempo. Isso, por exemplo, em diálogos como a República. Em outros diálogos, como o Fédon, ele está preocupado com outras questões. Ele está discutindo, por exemplo, com os pitagóricos. Ele está discutindo... o eixo, para ele, é, de fato, a imortalidade da alma. Então, é preciso entender também uma coisa que é muito interessante em Platão. Cada diálogo tem uma preocupação específica. Então, ele vai mudar, muitas vezes, a sua estratégia e a sua ênfase, dependendo do diálogo. Ou opinião também. Ele muda de opinião. Muda de opinião. Muda de opinião. Se contradiz. E isso que faz um grande filósofo. O grande filósofo não é aquele que não se contradiz. É aquele que tem uma obra viva. Que muitas vezes se contradiz. No tempo vai... No tempo vai. Ou vai se refazendo. Por exemplo, a teoria das ideias, da participação, na verdade, ela é objeto da crítica do próprio Platão no final da vida. Mas só para voltar naquele ponto do filósofo, eu estava dizendo, né? Então, haveria esse plano que é o divino, que é o intelecto, e o filósofo é aquele que, ao viver exercitando aquela parte melhor do seu ser, que é o intelecto, ele se assemelha a isso que é a perfeição do divino. Então, é nesse sentido que a filosofia é uma assimilação ao divino. Um caminho para ascender ao divino. Exato. E para se assemelhar ao divino. Então, é também uma coisa divina. É uma forma, na medida do possível. Nunca você vai deixar de ser ser humano. Você vai se assemelhar ao divino. Buda já pegou, não sei se pegou isso, mas Buda quando colocou, e é mesmo uma época semelhante, né? Sim. Aí era para chegar, não ao que é o divino, porque o conceito era outro, mas no final era um caminho de se dissolver no universo. Sim. Porque não tem indivíduo ali. Mas, sim, em Platão... É uma coisa semelhante, não é? Sim, existe uma semelhança. Em Platão, essa ideia de assemelhação ao divino, assimilação de similitude com o divino, justamente significa que nós somos capazes de exercer aquilo que há de melhor em nós, aquilo que nos assemelha aos deuses. O que nos assemelha aos deuses? O nosso intelecto. Então, é uma espécie de dignificação do próprio ser humano. Quer dizer, do ponto de vista do conhecimento, nós não estamos condenados só à opinião. Nós podemos chegar a algo além da opinião. E do ponto de vista do que nós somos, nós não estamos condenados a só uma vida restrita a uma determinada maneira de ser só à matéria. Mas nós podemos, então, criar uma dinâmica para tornar a vida um caminho, de fato, de divinização, de um lado. Mas, de outro lado, esse caminho, como é um caminho filosófico, é um caminho de crítica, de conflito, é um caminho de embates, é um caminho que está dentro da comunidade política. E aí, esse caminho pode levar, como levou no caso de Sócrates, à morte. Então, é essa tensão que eu estava falando que existe no filósofo para Platão, na figura do filósofo para Platão. Então, você tem razão. Quando você disse, ah, este caminho do conhecimento, e no fundo, você diz, para que conhecer? Não é melhor ficar... Você pode interpretar assim, a minha pergunta não é essa, mas você pode chegar... É essa no sentido assim. Você pode interpretar e falar assim, bom, quer dizer que quanto mais eu trilhar esse caminho, mais perigo eu corro de me dar mal. E mais isolado eu vou ficar também, no certo sentido. Sim, mas, por outro lado, há uma outra dimensão aí do filósofo, da filosofia para Platão, que é a dimensão do desejo. Nós somos seres humanos. Enquanto nós somos seres humanos, nós vamos filosofar. Nós vamos deixar de filosofar quando nós virarmos robôs. Talvez um dia isso aconteça. Eu sempre falo isso para o pessoal. Pode ser, não é? Ou sermos seres metaclonados, já com uma genética pré-programada, que não é para pensar, é só para trabalhar. Não é esse saco, é. É, é só para agir, ou é só para reproduzir certas coisas. Aí, maravilha, isso é o poder absoluto. Aquilo que depois, os outros continuam, já debiu o poder absoluto. Mas, por enquanto, nós ainda somos seres humanos. Escapam os pensamentos. Exatamente. E o ser humano tem em si um desejo, vários desejos, mas um desejo fundamental para Platão, que é o desejo de conhecimento. Posso só parar um minuto? Se esse desejo de conhecimento não é a sensação que está me dando, agora que eu fiz essa relação também com o budismo e tal, de assim, um desejo de libertação da nossa condição humana. Também. Entende isso? É essa tendência. Através do conhecimento, que a gente pode ter caminhos de conhecimento, mas de libertar desta condição que seria uma condição indigna, sei lá qual é o nome. Mas essa é uma tendência do ser humano. É um desejo de transcendência. É. É um desejo de transcendência em relação a si mesmo e de se unir com aquilo que é maior do que ele. Então, quando nós nos unimos, ou conhecemos as ideias, ou nos unimos ao divino, é unir-se àquilo que é muito maior. Então, isso vai ser tratado no banquete. E veja só, quando Platão vai falar desse desejo, há esse desejo de conhecimento e a filosofia depende de um impulso erótico. Quer dizer, o desejo de conhecer aquilo que são as ideias, o desejo que nos impulsiona cada vez mais uma espécie de auto-transcendência. Então, esse desejo é que nos leva a não, nós não nos acomodarmos nessa condição, que a princípio seria melhor, mas não é. Confortável. Confortável, porque existe uma inquietude em nós que nos leva, então, a fazer uma espécie de caminhada em direção, aí no caso do banquete, por exemplo, em direção à beleza e daí da beleza ao próprio mundo das ideias, ao próprio plano das ideias, ao próprio belo, como diz Platão. Esta caminhada, ela começa aqui. Ela começa onde? entende. Então, veja, há uma fagulha de inteligível, já aqui. Ela começa na beleza dos corpos. Depois, ela passa, porque Eros não é o desejo, por exemplo, amor, quando você ama, você ama os belos corpos. Ora, este desejo, daí nos leva, é claro que é possível ficar só aí, mas na dinâmica do desejo que vai se transcendendo, então, dos belos corpos, eu passo para a beleza que existe na alma. Posso passar, não é isso? Posso passar, posso passar, posso passar. É o que eu disse, eu posso ficar aqui. E para sempre. Para sempre, que eu digo até morrer e... Sim, e me fixar aí. Mas aí, da alma, eu posso passar para aquilo que são qualidades da alma, as virtudes. Depois das virtudes, a beleza das leis, a beleza das leis, a beleza das ideias, até a própria beleza. Então, esse caminho de uma espécie de ascensão, alguns dizem que não tem ascensão, mas que tem um processo, uma espécie de transcendência contínua, ora, é esse caminho que é o caminho que nos impulsiona o desejo de conhecimento. Então, é por isso que muitos e muitos seres humanos não vão ficar só aqui. Eles vão ter essa... A maioria fica. Essa... É... talvez não seja inerente, talvez seja uma escolha, não é? Pode ser uma escolha, Quando você coloca, coloca como se fosse, isso é inerente, não é isso? Sim, e todo ser humano tem essa capacidade, mas nem todo... Possibilidade, como potência, como potência. Mas, assim, é uma escolha, não é? Ou é uma escolha, ou simplesmente isso não se... O vírus não se manifestou, ou isso não se desenvolveu, entendeu? Então, é... Porque tem preço, voltando lá para o negócio da camada, tem preço você seguir esse caminho, ou é a solidão, ou é o assassinato, que você vai ser morto pelos outros, figurativamente ou não, tem um preço, por isso ele é uma escolha, não é? Tem um preço. Por isso é um esforço, não é uma coisa natural, não é um caminho... Ah, vai acontecer assim. Não, não vai acontecer, porque depende de um trabalho. Porque de um esforço, de um trabalho... O trabalho da razão, a dialética é um trabalho, mas o que eu estou dizendo, ao mesmo tempo que existe esse trabalho da razão, existe o desejo de conhecimento, o desejo que nos impulsiona. Então, é uma dinâmica complexa, de um lado, o desejo nos impulsiona, mas é claro que isso exige um trabalho, mas conhecer e se superar, se auto-transcender, é algo que faz parte, então, ao mesmo tempo do ser humano. Por isso que o impulso para a filosofia está em nós. A questão é que, isso também é polêmica em Platão, na República ele vai falar, a maioria não é filósofa, não filosofa, sim, num certo sentido sim, mas por outro lado, no banquete, esse desejo de beleza, e esse desejo de conhecimento, é algo que faz parte da dinâmica do nosso ser, e é algo que nos humaniza efetivamente. Então, é isso que daí vai se configurar como filosofia. O que é filosofia? É desejo pela sabedoria, não é a posse da sabedoria, ela é desejo, então ela é uma dinâmica contínua da vida. E por que que em alguns, segundo Platão, ela, esse desejo desperta de um jeito mais forte, em outros não desperta, ou ele não discute isso? Ele discute isso, mas isso sempre numa cifra, digamos, de um lado, por exemplo, na República, no Fedor, por exemplo, numa cifra mítica, Existiria uma espécie de tipologia humana que colocaria alguns com alma de tirano, outros com alma de sofista, outros com alma de... Todos podem ser filósofos, potencialmente, mas eles não vão acabar sendo. Tem um destino, mais ou menos assim? Existe um traço, uma aptidão, uma inclinação, um certo tipo de personalidade, isso que é tipo de alma, personalidade, né? Não sei se a gente pode dizer que é algo de natureza, mas é algo que não se desenvolveu durante a educação, né? Que já veio com o cara de alguma maneira. É, de algum modo, na mitologia do Fedor, né? Quer dizer, existiria uma tipologia nesse sentido. Mas fica difícil a gente falar em algo de natureza, inato. Não é assim que Platão trata. Ele está falando de traços psicológicos, de traços de personalidade, e nada impede que o processo daí transforme isso, né? Que a pessoa se transforme. Agora, por outro lado, né? Na República, ele vai falar de uma espécie de... Quer dizer, da possibilidade de educação filosófica. E na República, existe um argumento que é o seguinte, né? Cada um deve exercer a sua função. Ou seja, o que significa isso? Exercer a sua aptidão ou a sua vocação, né? Não adianta você querer fazer com que alguém que tenha, por exemplo, aptidão para medicina seja bailarino, ou seja professor, ou qualquer coisa que o valha. Assim como também, não adianta exigir de um professor que ele seja médico, né? Então, é o exercício daquilo que é melhor realizado pela pessoa, né? Então, ele realiza aquela aptidão. Agora, a filosofia, ela é algo que pode se desenvolver pela educação, né? E pode se despertar na alma, na verdade, de qualquer cidadão, de qualquer um. Mas alguns teriam mais aptidão a isso do que outros. Exatamente. E esses, por quê? Porque não são todos que são filósofos, é simplesmente isso. Todos também poderiam ser médicos, mas não seriam tão bons. Todos poderiam ser professores. Exatamente. Teoricamente, todos podem ser tudo. Podem ser tudo. Só que alguns, segundo eles, teriam mais aptidão a esse desejo do conhecimento do que outros. E isso que a gente pode chamar, digamos, de uma espécie de, entre aspas, de vocação. É como a vocação à medicina, não é? Quer dizer, a medicina é efetivamente uma vocação, certo? Não adianta você querer forçar ser médico, porque existe uma série de pré-requisitos e de um cotidiano da vida do médico que não é para qualquer um. É para quem realmente, como diz Platão, tem aquele dom de asclépio. Ou seja, então... Nós podemos dizer isso para quase todas as profissões, porque cada uma tem as suas características. Sim. Então, não é necessário que você exija de todos que sejam filósofos. O que é necessário para todos, para Platão? A educação. A educação para a filosofia, nesse sentido. Que possibilite que você vá daí ser dialético. Porque quem é o filósofo, por exemplo? É aquele que vai desenvolver, vai ter todo um percurso para daí chegar ao aprendizado da dialética, que é a ciência também, por excelência, para Platão. Isso eu estou falando da República, por exemplo. Isso não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer isso, que vai ter aptidão para isso. Você vai ser um especialista nisso. Exatamente. Mas o caminho do conhecimento deveria ser para todos. Ou seja, todos vão começar lá com a ginástica e com a música, todos vão ter a educação depois gramatical, todos terão que ter uma certa educação adequada da alma para que isso possa, então, nas diferentes aptidões dentro da cidade, haver, por causa da base da educação, uma convivência entre todos. Porque senão, o que vai acontecer? Um grupo vai querer dominar. Outro grupo vai querer fazer guerra contra o outro. Ou, quando Platão vai fazer, por exemplo, a tipologia dos regimes políticos, ele vai falar, bom, um é baseado, um regime vai se basear num grupo que se baseia na disciplina. O regime que ele chama de timocracia. É o regime militar. Então, todo mundo disciplinado, só que depois a disciplina produz o seu contrário. Depois, esses militares acumulam dinheiro e viram uma oligarquia. A cidade oligárquica é o governo dos ricos. O que acontece no governo dos ricos? Abismo entre ricos e pobres. Aí surge a violência. Aí vem o governo popular. Aí a democracia. Mas nesse sentido, no sentido de uma democracia que é resultado de uma convulsão social que mantém ainda uma diferenciação entre ricos e pobres e tudo. E aí começa a acontecer uma ausência de disciplina. E aí a democracia vira uma anarquia. Quando ela vira uma anarquia e está num grande caos, aí surge o quê? Surge alguém que vai ser o salvador da pátria, que é a gênese do tirano. Então, nas cidades que vão tendo problemas educacionais nesse sentido, quer dizer, a mais diversa tipologia política pode surgir. O que seria, então, um elemento essencial para todos na cidade de Ocatão? Justamente, essa base educacional. Comum. Comum. Comum a todos. Por quê? Não importando as diferenças sociais. Não é isso? Exatamente. Para que a gente pudesse ter um acordo. Sim. É isso. E conviver, veja... Com as diferenças, mas... Exatamente. A igualdade não é a aniquilação das diferenças. Isso é muito importante em Platão. O Hegel vai explorar muito isso lendo Platão. A igualdade não é aniquilação das diferenças. A igualdade é um equilíbrio proporcional entre as pessoas na diferença. Isso é o justo. A harmonia é no sentido matemático, musical. Ou seja, as notas numa partitura, elas não estão na mesma posição. Senão, não tem partitura. Senão, não tem música. Cada nota vai estar na sua posição. Mas todas elas concorrem na sua diferença para a harmonia do todo. Desde que elas tenham uma base... Não é isso que eu acho que é importante? Educacional. Comum. Uma base musical. Passando para a vida real de hoje, seria desde que a gente saísse mais ou menos todo mundo do mesmo lugar. Sim. Assim, educacional ou de saúde. Proporcional. Desde que a gente... Exato. Desde que a gente tivesse um mínimo... Acho que é isso, né? Comum. Um mínimo comum. Digno. Sim. Talvez seja essa a palavra. Sim. Aí sim as diferenças poderiam se manifestar. Sim, sim. Porque as diferenças vão... E elas vão se manifestar? Vão se manifestar. Não há como não se manifestar? O comerciante, ele mesmo diz, né? Ele sempre vai ganhar mais dinheiro do que o soldado que vai se dedicar ao treinamento para a guerra. Não é? E mais ainda do que o governante. Porque o governante na cidade platônica não deve ganhar absolutamente nada, não ter família, nem propriedade privada. Não é o caso atualmente. Não é o caso. Não é, não. Não estou dizendo na cidade platônica. Lá na cidade inventada dele. Na cidade inventada por Platão. Mas justamente a função do governante é governar e aí, bem... Enfim, aí tem toda uma discussão sobre isso, né? Mas o que é fundamental, né? A gente fazer essa diferença. O que seria uma cidade totalitária? Seria aquela que anula as diferenças em nome da igualdade, né? O que seria uma cidade, então, harmônica? E justa, portanto. Seria aquela que mantém as diferenças mais na comunhão harmônica da igualdade, né? Então, é isso que a gente está justamente chamando de um equilíbrio. Quer dizer, não é nenhum abismo, né? Entre os ricos e os pobres. Em que os pobres, enfim, só estão a serviço de uma outra parte da cidade. Mas também não é uma diferença... Dizer que todo mundo é a mesma coisa. Não, porque as pessoas são diferentes, né? Muita gente confundiu Platão com uma teoria anti-igualitarista, né? Nas leis, sobretudo, ele insiste muito nisso. Mas o que ele está querendo dizer é simplesmente o seguinte. Os homens não são iguais. Mas não é que os homens não são iguais no sentido em que um tem que explorar o outro, portanto. Uns nasceram escravos, outros nasceram senhores. Mas não é isso que está sendo dito, né? Porque, de forma alguma, não existe um que é senhor e um que é escravo na cidade harmônica. Mas simplesmente que as posições são diferentes, mas tudo deveria, então, pela base educacional comum e essa dignidade comum, vamos dizer assim, né? Essa saúde da cidade, né? Como diz Platão, uma cidade doente, o que ela é? É uma cidade que tem muitos médicos e muitos juízes. Quer dizer, essa saúde, essa economia saudável da cidade que produz um equilíbrio, mas não anula as diferenças. Quer dizer, não produz uma igualdade totalitária, mas, ao mesmo tempo, não anula, preserva as diferenças. Uma social-democracia. Sueca. Sueca, é possível mesmo. Não, não, nesse sentido, assim. É nesse sentido, sim. Algo, algo... Eu sei que eu estou dando um salto enorme, mas eu estou dizendo por aí. Sim. Nada parecido nem com o que a gente é, nem com o que a Coreia do Norte é. Alguma coisa a mais com Noruega, Suécia, Dinamarca. Essa seria o que? Como ele virou? Liberdade, diferenças, tá certo? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, uma harmonia. Uma harmonia. E não existe essas coisas injustiças. Exatamente. Porque é muito importante a harmonia no sentido em que você vai entender o seguinte, quer dizer, a nota sozinha, ela não faz a música. Então, a música é mais do que a soma simplesmente gregária das notas. Ela é uma dinâmica das notas que concorrem para produzir a música. Aí, como elas estão, em que momento, e qual é o andamento que faz a diferença. Então, essa lógica do todo e da parte que é muito importante, né? Muitas vezes nós confundimos. Hoje, nós vivemos num individualismo tal, numa ausência de alteridade tal, certo? Eu não sou capaz de reconhecer o outro. Eu não sou capaz de sair do meu individualismo ou do meu particularismo ou da minha classe ou do meu grupo, né? Então, o que acontece? Para nós, existe só o indivíduo encapsulado, né? Aquela imagem, enfim, né? Por exemplo, do Norbert Elisa. São os indivíduos como estátuas voltadas de costas umas para as outras, né? E aí, não somos capazes de ver que nós estamos inseridos num todo também. Mas não é que esse todo vai aniquilar a nossa individualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos acima totalmente da nossa... da convivência com os outros, da relação com os outros, da... o que eu estou chamando de alteridade, do reconhecimento, né? Das diferenças. Das diferenças e assim por diante. Então, é... o todo, nesse sentido, é mais do que a parte neste sentido em que Platão está dizendo. Não que ele vai esmagar a parte. Não se trata disso. Se trata simplesmente desse equilíbrio musical entre o indivíduo que vive numa cidade. Porque o grego, ele não pensa o indivíduo fora da cidade. O indivíduo está na cidade. Não existe uma felicidade, assim, essa imagem, né? Ideal da felicidade individual, certo? Daquele final de novela das oito, né? Que está na nossa cabeça. Isso não é, de modo algum, uma imagem que existe no mundo grego, né? Quer dizer, a felicidade individual e a felicidade coletiva, elas são... estão numa relação. Mas uma coisa não anula a outra. Isso é difícil de nós entendermos. Quer dizer, para pensar no todo, eu não preciso anular a parte. Mas para pensar na parte, eu também não preciso anular o todo. A parte está no todo e o todo não esmaga. Não existe sem as partes. Não existe sem as partes. Não existe a música sem as notas. Mas a nota sozinha não produz música. Então, essa também capacidade, né? De nós nos colocarmos dentro, né? De um universo de convivência humana é algo que faz parte da educação para Platão. Nós temos que aprender, aprender simplesmente o respeito humano básico, né? No sentido... quer dizer, não no sentido que as pessoas falam por aí o respeito humano, né? Não é isso, né? Simplesmente a capacidade de reconhecimento da alteridade, né? E nós estamos, enfim, muito longe disso hoje, né? Então, a educação deveria proporcionar isso. A educação, ela tem um caráter ético no sentido de um caráter convivencial, né? De me colocar como indivíduo, mas também de reconhecer o outro, né? E que nós fazemos parte de uma mesma cidade. Por isso que nós somos cidadãos. O que são cidadãos? Cidadãos são... No mundo grego, há um vínculo, né? Entre os cidadãos, que é o vínculo daquilo que eles chamam de filia. Que é a amizade. Mas a amizade não é... Eu acho você simpático, certo? Por isso nós vamos... conversar bem, ou... Não, é um compartilhamento, né? Entre iguais. Isso. Entre iguais, né? Quer dizer, eu vou compartilhar com o outro, que é um igual a mim, um destino comum. Que eu sozinho não faço, e que o outro sozinho também não faz, né? Nós temos um destino comum. E isso significa o quê? Que nós vamos, então, impor isso, vamos nos agregar e impor isso, para a maioria não. Nós vamos deliberar sobre isso. na assembleia comum da cidade. Daí, sim, o sentido autêntico, né? Na democracia. Está faltando muito Platão atualmente. Esse raciocínio, assim, quando você fala isso, você fala, nossa, mas nós estamos muito longe. Para o Platão, então, nós vamos fechar, que a gente está conversando quase duas horas. É? É, por incrível que pareça. Quem você acha que ele achava, ou quem ele acha que somos nós? Nós somos, para Platão, eu vou usar uma definição que o próprio Platão dá no timeu. Nós somos plantas celestes. Não é? Quer dizer, nós estamos enraizados no mundo, nesse mundo cheio de contradições, de transformações, de limites, que tem um elemento trágico, essencial. Nós vivemos dentro de uma tensão. Essa tensão com o mundo, a tensão com o outro, porque a relação com o outro não é uma harmonia, não é só harmonia. Ela é uma relação tensa, é uma relação de diferenças, é uma relação de conflitos. Certo? Então, de um lado, existe essa tensão profunda com o mundo, com o outro, e com a nossa própria interioridade, com o nosso próprio ser. Então, nós precisamos nos conhecer. Então, essa pergunta, quem somos nós? nós temos que nos colocar e exercer um trabalho de autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Essa é a divisa socrática, de autoconhecimento que dura toda a vida, de um lado. De outro lado, Platão diz celestes, porque nós temos, por outro lado, esse desejo de transcendência, esse desejo de conhecimento do belo. O amor da sabedoria é o amor da beleza. Então, esse desejo é o que nos torna mais humanos. Então, eu acho que são esses dois vetores, um trágico e um belo para Platão, que configura a nossa condição. Bonito. Aê, meu! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto